Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de anatomia animal no Instituto Federal de Rondônia. E hoje a nossa aula é sobre artrologia. Então como nós estamos com a sessão de aulas sobre o sistema locomotor, hoje vamos encerrar com a artrologia. Então a gente vê aqui esse esquema de um cão se locomovendo, o esqueleto de um cão se locomovendo, a gente já sabe que os ossos são os agentes passivos da movimentação, os músculos são os agentes ativos da movimentação, mas para que esses ossos e músculos todos estejam interligados, estejam ligados corretamente, para ter o movimento corretamente, precisam de outras estruturas que também são passivas da movimentação, mas que vão ligar, que vão fazer a junção, que são as junturas, ou seja, as articulações. Então a artrologia, ou também chamada de sindesmologia, ela vem, essa palavra vem do grego, artron, que significa articulação e logo significa estudo, certo? E sindesmologia também vem do grego que vem de sindio, que é de ligar, sindesmos, ligamento. Então nada mais é do que o estudo das articulações, das ligações, dos ligamentos, das junções. A gente ainda pode conceituar melhor falando como são uniões constituídas por superfícies que estabelecem a junção de dois ou mais ossos e por uma série de estruturas periarticulares que garantem a união, ou seja, estruturas que estão ali na periferia, estão em volta a essa articulação para garantir essa junção, essa união da articulação, essa junção desses ossos e esses componentes que vão favorecer essa união. Então como funções a gente já falou, na locomoção é um agente passivo também da movimentação, não tem inervação que vai fazer com que tenha movimento de contração e relaxamento, essa é a função dos músculos, os agentes ativos na movimentação, mas as articulações, bem como os ossos, são agentes passivos na movimentação. Também tem como ela vai fazer essa união de ossos, vai fazer a manutenção da postura, tá certo? E vai fazer essas junções, essas articulações para as alavancas, que são principalmente esses grandes músculos, esses grandes ossos longos, que vão estar em volta com musculatura esquelética. Então a importância da artrologia, pessoal, você vê nessa imagem aqui, dois bovinos reproduzindo, acasalando, a gente só pensar rapidamente, se as articulações desse touro, desse reprodutor não estivessem em dias, não estivessem funcionando normalmente, anatomicamente funcionais, como é que ele ia conseguir fazer esse salto, como é que ele ia conseguir fazer a cópula corretamente na vaca, se ele não conseguisse se locomover corretamente, ele ia sentir muita dor, se ele tivesse uma artrose, uma degeneração das articulações, e com essa dor ele não ia querer, ele ia chegar a ter até um nível de impotência, porque ele não ia querer subir na vaca para fazer a cruza, para fazer o acasalamento, e com isso e a sua função de reprodução, que é a de um touro, ia estar prejudicada. Então ele não ia conseguir reproduzir corretamente, e mesma coisa se fosse a vaca, tivesse algum problema articular, ela não ia conseguir locomover corretamente, e isso ia provavelmente causar alguma dor nela, isso ia atrapalhar ela a entrar em cio, isso ia atrapalhar a sua reprodução também. E independente de macho ou fêmea, quando o animal tem algum problema articular, geralmente ele vai ter dor, se ele tem dor, ele não vai querer caminhar corretamente, e não vai buscar alimento nem água, então ele ia também perder o seu metabolismo, desenvolvimento, a sua produtividade, além da sua reprodutividade, então o seu estomológico também ia baixar. Então é extremamente importante a gente saber a anatomia, a gente saber como é anatomicamente correta, essas articulações dos animais, porque isso vai influenciar muito na sua vida, na sua produção, na sua reprodução, enfim, no seu bem-estar. Então a classificação das articulações, primeiro a gente pode classificá-las quanto à movimentação. Em articulações móveis, semimóvel e imóvel, que é aquela como as suturas no crânio, que elas não têm imóvel, praticamente são imóveis, não têm mobilidade, vão estar juntando ossos do crânio ali, e essas suturas são articulações imóveis. Semimóvel, como as vértebras, que elas têm alguma mobilidade, por isso que é semimóvel, e móvel, como a articulação do joelho, também é chamado antigamente como articulação fêmuro-tibio-patelar, que ela tem uma maior mobilidade, ela faz esses movimentos, ajuda no movimento mais complexo, na articulação do joelho, para favorecer a movimentação do animal, por isso que é uma articulação móvel. E na classificação geral das articulações, a gente pode também falar em relação à sua composição, qual o tecido, quais são os componentes que compõem e vão fazer com que também seja classificado esses tipos de articulações. E aí temos as fibrosas, basicamente compostas por tecido fibroso, as cartilaginosas, ou cartilagíneas, compostas basicamente por cartilagem, as sinoviais, que têm como elemento principal o líquido sinovial, mas a gente vai ver mais para frente que tem alguns outros componentes obrigatórios nessa articulação, e as articulações musculares, que em algumas literaturas nem são classificadas como articulações, porque qual é o conceito de articulação? É quando tem a junção, a união de dois ossos ou mais, e aqui são articulações musculares, elas não têm essa ligação de ossos. Então a gente vê na sinsarcose, o exemplo de articulação muscular, que ele está ali articulando, ele está mantendo fixo um membro torácico, o esqueleto apendicular torácico, com a sua região escapular aqui no símbolo escapular, ou cintura escapular, pelos músculos da fossa subscapular ali, essa parte da parte proximal do membro torácico, bem como esses músculos que têm aqui, músculos serráticos, músculos intercostais, que vão estar ali na parte medial. Então nessa outra imagem aqui a gente vê também, ali onde tem o osso, a escápula e temos a costela, mas entre um e o outro não tem outro osso, não tem nada ligando. O que está ligando ali, o que está no meio são estruturas musculares, então esse tipo de articulação que mantém essa integridade articular, não deixa de ser, está mantendo ali essa união, essa junção, mas não é por ossos, então é uma sinsarcose. E aí nós vamos ver os tipos de articulação fibrosa, como exemplo aqui as suturas no crânio, a articulação sinovial, aquela que tem o líquido sinovial, a cápsula articular, a cartilagem articular, a cavidade articular, a gente tem também a articulação cartilaginosa ou cartilagina, que é composta basicamente de cartilagem. Então, dentre as articulações fibrosas, são como eu falei para vocês, basicamente unidas por tecido fibroso, está certo pessoal? Não apresentam cavidade articular, ou seja, não tem espaço entre os ossos, é diretamente ligado esses ossos, são juntos, e a maioria dessas articulações são temporárias, porque para o processo de ossificação, vai se juntando esses ossos, vai tendo uma sinostose, ou seja, uma ossificação desse tecido fibroso, ele é ossificando e transformando em osso, então às vezes até o número de ossos do animal, ele pode diminuir com a senilidade, com o tempo, está certo pessoal? Porque vão se juntando e vai diminuindo essas articulações, e aí vai se transformando em um osso único. Então, como a gente falou de sutura, sutura são os ossos que se unem e encontram-se próximos, a maioria vão se encontrar na cabeça, como a gente já viu ali no exemplo do crânio, e tem pouco tecido conjuntivo, a maioria mesmo é um tecido fibroso. Temos também a sintesmose, que é quando as peças ósseas encontram-se à distância, então pode ter um espaço interóssio ali, como a gente vê no rádio Iona, e tem uma grande quantidade de tecido conjuntivo, formando os ligamentos ou membranas, que vão estar envolvidos ali também nessa ligação, nessa junção. E a gonfose é um tipo de articulação que está entre os dentes e os alvéolos dentários, e aqui tem um asterisco, vale a pena lembrar, que em algumas literaturas também não vão considerar a gonfose como uma articulação, porque o conceito de articulação é quando se tem dois ossos ou mais juntos, e aqui a gonfose é o quê? É entre o dente e o alvéolo dentário. O alvéolo dentário é uma parte de osso esponjoso, uma parte óssea, mas o dente não é osso, é um tecido modificado ali, mas ele não é osso, então por isso que alguma literatura não vai considerar também como uma gonfose, mas em outras sim, e ela entra dentro das articulações fibrosas. Então as suturas, os ossos que se articulam encontram-se próximos, encontram-se no crânio, então a gente vê aqui, entre o osso frontal e o osso nasal, a gente tem uma sutura frontonasal, essa linhazinha que está aqui entre esse osso e o outro, essas suturas, então se juntam esses ossos, bem como no próprio osso nasal aqui vai ter uma sutura no meio, uma sutura mais plana, a gente vai ver daqui a pouco a classificação dessas suturas. Como já falou aqui, temos a plana, que é quando as margens ósseas são planas e lisas, ou até levemente enrugadas, então um tipo de sutura plana a gente vê aqui no osso nasal, juntando essas duas partes do osso nasal. Tem também a sutura serreada ou serrátil, quando as margens apresentam dentículos que se engrenam, então a gente vê aqui o osso frontal, já para o nasal então tem esses dentículos, como se fosse uma engrenagem uma na outra aqui, então essa é a sutura serreada ou serrátil. A escamosa é aquelas que as margens ósseas são em forma de bisel, tá bom pessoal, ficando superposta, então a gente vê uma sutura escamosa aqui na porção escamosa do osso temporal. A skin de lise é um tipo especial de uma sutura, que é quando tem um encaixe de uma superfície em cristo e outra em calha, tá bom pessoal? Então aqui é dois ossos se encontrando também, mas ele vem como esfenóide junto com o vômer, então vai ter essa junção aí, vai fazer com que tenha esse tipo específico que é a skin de lise. Então as suturas, elas são muito importantes, porque ela também vai ajudar no crescimento ósseo, desde quando tem um desenvolvimento fetal, isso aqui é um exemplo humano, mas só para a gente ilustrar, vai ter essas aberturas aí, lembra da fontanela que tem ali no crânio humano e tudo, alguns bezerros também vão ajudar esse tipo de sutura, porque na passagem do canal do parto, isso também vai ajudar a diminuir o tamanho ali na passagem. Então como a gente vê a cabeça, o crânio ali, então a gente tem dois tipos de articulações aqui, nas suturas, na cabeça do crânio e do feto, ajudando a passar, diminuir esse tamanho e melhorar esse espaço, mas a vaca também tem um tipo de articulação que é a sínfise, sínfise pélvica, e ela, por relação ao hormonal do próprio parto, vai fazer com que tenha essa abertura, esse relaxamento e a facilidade maior da passagem do canal do parto, porque se não tivesse isso, isso podia ter uma distocia materna, ou seja, um problema distoce com o problema de um parto não normal, um parto com alguma dificuldade. As suturas, geralmente, elas vão ser eliminadas com a idade, então vai passando o tempo, e essas suturas, os ossos vão se unificando, então isso também já dá para determinar, ou pelo menos presumir a idade de um crânio, de algum animal ou ser humano, e é muito importante para a medicina legal, para a confirmação, a investigação de alguns cadáveres. A sindesmose, ela é um tipo de articulação quando as peças ósseas encontram-se à distância, então a gente vê aqui, entre tanto a tíbia e fíbula, quanto também no rádio e na una, ela fica à distância, mas tem aqui essa articulação se juntando, e pode ter tecido fibroso conjuntivo e cartilaginoso aqui em volta também, junto aqui ajudando, e tem sempre, pode ter esse espaço imperócio, dependendo da espécie e da idade do animal, pode ter maior ou menor, tá certo? Nos equídeos, geralmente, são menores, a una, e ela também tem esse espaço menor, basicamente quase se fundindo em um osso só, mas ruminantes e outros animais podem ir até a una, até embaixo, e quase que esse espaço é menor. A gonfose é uma articulação de pina e encaixe, como a gente já falou, então o dente está ali no alvéolo dentário, em algumas literaturas não consideram como articulação, mas em outras sim, então está aqui como exemplo também de uma articulação fibrosa. Das articulações cartilaginosas, ou cartilaginas, como queiram, tem como características união por fibrocartilagem e ou cartilagem e alina, então a gente vê aqui alguns exemplos, é que a gente vai falar nessas imagens posteriormente. A sincondrose intra-óssia, ela pode tender também fisioterapeuticamente a fusão, aqui na cartilagem epifisária, ou na metáfise, a linha de crescimento ali, tem essa cartilagem, e com o tempo é como se estivesse no mesmo osso, como é uma sincondrose intra-óssia, no mesmo osso tem como se fosse um osso a epifis e a diáfise o outro osso, mas com o tempo essa cartilagem vai diminuindo e vai se transformando em um osso só. Mesma coisa aqui no osso esfenoide, entre o base esfenoide e o pré-sfenoide, ele também com o tempo vai perdendo essa cartilagem e vai virando, ossificando pela sinossal. Então aqui é quando a gente vê, na sincondrose intra-óssia, quando unem ossos diferentes, é o occipital basilar mais o esfenoide, então vai se transformando em um osso só. Basicamente, a sínfise é uma articulação fibrocartilagínea, na qual é permitido um pequeno grau de movimento, pela deformação de um coxim de conexão ou do disco de fibrocartilagem. Ou seja, essa sínfise tem a união dos dois ossos aqui, a gente vê na pélvica, o que ocorre? Por influência hormonal, essa articulação fibrocartilaginosa, o que vai acontecer? Ela vai meio que se dissolver, se diluir, ela vai ficar mais fluida para poder ter essa abertura, esse espaço que vai favorecer, no momento do parto, a passagem do feto. Então isso é extremamente fisiológico, depois do parto, isso se solidifica novamente e ela volta ao normal. Então, tantas articulações fibrosas e cartilaginosas, elas podem ser articulações temporárias e com o processo de calcificação, de ossificação, ela pode se transformar em um osso único e diminuir esse processo articular de tecido fibroso e cartilaginoso e se transformar em tecido osso, que é a sinostose. E as articulações sinoviais são as articulações de grande mobilidade e que apresentam uma cavidade articular preenchida por fluido entre os ossos. Então essa daqui, ela não tende a sinostose, mas é uma das articulações mais importantes porque também é um dos exemplos de mais articulações que existem e que a gente vai ter mais importância na medicina veterinária também. Então, tem como componentes obrigatórios, isso aqui é muito importante, tá pessoal? E aí meus alunos pediram para eu mandar um alô para ele, um alô aí galera da medicina veterinária, turma 2022, do IFRO, Campos Jarô, aquele abraço, viu? Bons estudos. E não esqueçam, componentes obrigatórios da superfície articular, cartilagem articular, a cápsula articular, que ela tem a sua membrana fibrosa, que é a parte externa que reveste essa cápsula articular, e a membrana sinovial, que é a parte interna dessa cápsula articular. É muito importante a gente saber dessa membrana aqui, que é nessa membrana sinovial, na parte interna, que vai ser produzido, tá? O líquido sinovial, esse líquido ou sinóvia também, sinônimo, que vai fazer esse banhamento, essa lubrificação, essa proteção, né? E é o componente principal da articulação sinovial. E onde esse líquido está contido aqui, todo o espaço é chamado de cavidade articular. Tá? Então, a superfície articular é a superfície do osso que vai se articular, né? Então, ela é recoberta por cartilagem articular. Então, a gente vê nas regiões de côndilos, né? De outros osos aqui, que essa superfície, para poder ter essa aderência com essa parte articular ali, é muito importante, né? Para não se ter uma atriz diretamente no osso, tem essa superfície articular. As cartilagens articulares são constituídas de cartilagem e alina, né? Vão ter um... Apresentam um coeficiente baixo de atrito, então, logo depois da superfície, a cartilagem vai diminuir mais esse atrito e vai melhorar essa articulação. Não apresenta inervação de ascolarização, né? São nutridos pelo líquido sinovial, tem-se absorção de impactos e ela tem capacidade de deformação, ou seja, dependendo de alguma condropatia, né? De algum problema de... Desses componentes articulares ter alguma desintegração ou até a idade do animal, esforço, isso pode chegar a degradar essa cartilagem articular e o animal ter problemas articulares. A cápsula articular é uma estrutura muito importante, pessoal, porque é ela que envolve a articulação, vai estar protegendo a articulação, né? Como eu já falei, ela é composta por uma membrana fibrosa, que é o folheto externo, essa parte de fora, né? Nessa parte vermelha que a gente vê, né? Essa linhazinha preta em volta da linha vermelha é o folheto externo, né? E uma membrana sinovial que é o folheto interno, que é a linhazinha preta mais por dentro, né? Que envolve ali a cartilagem articular. Então, ela é muito importante, a cápsula articular, porque ela protege ali nessa parte interna que vai produzir o líquido sinovial, tá? E se tem alguma lesão, algum rompimento dessa cápsula, vai ter mediadores neuroinflamatórios aqui, mastócitos, tá? Vai ter linfócitos T, vai ter várias mediadores aqui que vão causar inflamação e pode ter um processo de contratura articular. Então, isso aqui é muito importante para o animal, porque se tiver esse problema de contratura, o animal vai deformar essa articulação, ele vai diminuir a sua amplitude de movimentação, tanto na parte de flexão quanto de extensão. Então, a gente tem que preservar, tem que cuidar para que não tenha nenhuma lesão para não ter essa contratura articular, bem como também pode ter rompimento dessa cápsula, extravasamento desse líquido e a não articulação correta e ser pior ainda para o animal. Então, a membrana fibrosa, que é a parte externa, de tecido conjuntivo fibroso, rico em fibras colágenas, tem uma cor mais esbranquiçada e tem fibras elásticas que, por espessamento, formam os ligamentos capsulares. Na verdade, aqui, tantos capsulares e extra capsulares vão ajudar também. Então, a gente vê uma parte movendo externamente. Já a membrana sinovial é essa parte que reveste internamente a estrutura da articulação sinovial, exceto a cartilagem articular, como a gente vê nesse esquema aqui. Essa parte azul é a cartilagem articular que ela está, na verdade, em cima da superfície articular que é no osso. Tá certo, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, a membrana sinovial é muito importante porque é ela que produz, né? Produz essa sinove, produz o líquido sinovial. Ela é um tecido vascularizado, é o folhito interno, né? E é muito importante porque produz a sinovia ou líquido sinovial. A cavidade articular é o espaço entre os ossos adjacentes da articulação e pela cápsula articular. Então, todo esse espaço aqui nessa veia, nessa veia, nesse esquema, essa parte que está vermelha aqui seria o líquido sinovial e todo esse espaço é a cavidade articular, é o espaço articular onde vai estar banhado por líquido sinovial. O líquido sinovial ou sinovia, né? Como a gente vê na imagem ali, aquele vermelhinho ali, tá? O que está banhando ali é encontrado nas cavidades articulares, bolsas sinoviais, bolsas sinoviais, tá? Tem como característica ser claro ou amarelo pálido, tá? É viscoso, semelhante a claro de ovo, então é um pouco gelatinoso, né? É o pH levemente alcalino, tá? Sua função é nutrição da cartilagem articular e lubrificação, então é extremamente importante para esse tipo de articulação, o líquido sinovial. E aí terminando um pouco do assunto aqui de artrologia, vamos falar de formações auxiliares, que são as estruturas periarticulares, como os ligamentos, lábio articular, os meniscos e discos. Ligamento é uma fita ou um cordão que une dois ou mais ossos em pontos estratégicos. Como a gente falou na aula de miologia, né? A gente viu ali a questão dos tendões, né? que liga osso a músculo e ligamento liga osso a osso, tá certo, pessoal? Então temos ligamentos extracapsulares, ligamentos capsulares e ligamentos intracapsulares. Os extracapsulares são aqueles que vão estar externamente à cápsula, tá? Então você vê aqui nesse esquema, nesses ossos é o que está mais na parte lateral e medial também, mas ele está externamente à cápsula. O capsular já é aquele que está envolvido juntamente com a cápsula articular, tá certo, pessoal? Esses ligamentos que estão junto com a cápsula. E o intracapsular é aquele que está internamente, tá certo, pessoal? Então os ligamentos cruzados, cranial e caudal são ligamentos intracapsulares que vão estar dentro da articulação, dentro da cápsula. Então como formação em ciclocartilagina nós também temos o lábio articular, né? Também chamado de orlas articulares. São prologamentos das cartilagens articulares e eles têm como função ampliação da capacidade de recepção, ou seja, são uma projeção, uma maior abordagem dessa estrutura articular, né? Uma parte maior da cartilagem para favorecer essa movimentação dessa articulação. Aqui nesse esquema a gente vê como ele é, como se fosse um pedaço, uma boquinha da articulação saindo, né? Como a gente fala a boca, então lembra do lábio articular, é um lábio uma parte mais externa dessa cartilagem envolvendo essa articulação. Favorece a movimentação, favorece essa articulação. Os discos são aquelas estruturas que dividem a cavidade articular em dois compartimentos, então como exemplo a articulação temporomandibular e o disco ele é um disco mesmo, um círculozinho formado de disco, né? Essa formação fibrocartilaginosa. Então a gente também tem os meniscos que não são em formato de disco, não são completos, são em formato semilunares. Não divide a articulação em duas, mas torna uma articulação incongruente em uma congruente, atuando também como amortecedor. E o menisco a gente lembra principalmente nas articulações do joelho, tá certo, pessoal? Então a gente vê o disco aqui, o disco intervertebral entre as vértebras, muito importante para absorver impacto, para ter essa união entre as vértebras, e não ter nenhum problema nessa conexão. E o menisco a gente vê, os meniscos aqui formados de meia lua que ele favorece essas articulações, favorece esse movimento e ajuda com que amorteça os impactos, como a gente vê na articulação do joelho. E agora vamos falar da classificação das articulações sinoviais, pode ser classificado de duas formas. Quanto ao número de ossos que a constituem, quando são dois ossos, como a articulação escapolumeral, a articulação aqui nessa região de ombro, cotovedo, rádio úmido ali e tal, a gente tem a articulação simples, só dois ossos, articulação simples. E quando tem dois ossos ou mais, quando tem três ossos, como a articulação do joelho, fêmur, tíbia e patela, é uma articulação composta. Então, quanto ao número de ossos que a constituem, também é um tipo de classificação. E quanto também a sua forma de superfície e movimento articular, nós temos aqui as articulações planas, o gínglimo, a condilar, a cendroide pivô, a elipsoide, a celare e a esferoide. A articulação plana, então, porque ela vai ter já mais uma conexão mais plana, como a gente vê aqui nas vértebras cervicais, essas vértebras aqui, elas vão ser, ali você vê o exemplo ali no esquema e no cachorrinho aqui, quando elas se conectam, elas ficam em um formato mais plano, então, articulação plana. A articulação gíglimo, a gente vê nessa região aqui do metacarpo, chegando para as falanges ali, a gente vê que é como se fosse um formato de dobradiça, tá? Nesse movimentação, ela vai para cima e vai para baixo, então, isso aqui é uma articulação gíngula. A articulação trocoide, pivô, cilindroide, é como se tivesse um ponto de pivô, um parafuse, e ele tem esse movimento de rotação, tá? Não por completo, mas um movimento de provável rotação, como se fosse um pivô. A gente vê aqui, nessas articulações, na região cervical, cervical aqui também que pode ter, tá? Entre axis, atlas aqui, tá? Chegando na região de articulação, ligamento no caldo aqui e tudo, tá? Junto com o crânio, então, pode ter essa articulação trocoide aqui, fazendo, favorecendo, tá? Certo? Como a gente vê no esquema aqui, no cãozinho, e essa outra imagem aqui, tá? Articulação condilar, quando tem ossos que tem os cônjulos, né? Então, a gente vê aqui, nessa região também do fêmur, né? Então, os cônjulos ali, ele vai estar envolvendo, vai estar um junto com os outros ossos ali, tem a mutíbia ali, tá? Também pode considerar ali na região de úmero, rádio, una, articulação condilar, porque tem, lembra dos ossos, tem os cônjulos ali que vão fazer essa articulação, tem até a superfície para a articulação dos cônjulos, né? A articulação elipzoide também, quando a gente fala que ela faz um movimento mais rotacionado, mas por completo, como se fosse uma elipse nessa região também de carpo e metacarpo. Já a articulação selar, nas falanges, a gente observa como se fosse uma estrutura em sela, tá? Então, ali parece uma sela, por isso que chama de articulação selar. E a articulação esferóide, aquela que a gente vê na articulação da coxa, né? Ali entre o coxal ou pelve, né? E a cabeça do fêmur, né? Ali entrando no acetábulo, então tem um movimento de rotação maior, né? Que ajuda o animal a fazer suas atividades, tá? Seus movimentos mais rotacionados, devido a essa articulação ser esferóide, ter um movimento mais completo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre artologia. Espero que vocês tenham compreendido, continuem os estudos e em breve teremos mais assuntos de anatomia para vocês. Até a próxima aula, pessoal! Tchau!